Dois homens foram presos por estelionato praticado, é uma papelaria localizada no bairro Bom Pastor, em Santana do Paraíso. Os suspeitos, um jovem de 27 e um homem de 44 anos, eles foram localizados horas depois na cidade de Piedade, Caratinga. Eu vou chamar a Gisele para contar isso para a gente. É, a dupla foi presa aí, né Gisele? Boa tarde para você. Oi Nico, olha só, a dupla acabou sendo presa depois de várias tentativas de aplicar esse golpe que eu vou relatar para vocês aqui. Olha só, os funcionários dessa papelaria disse que os dois homens chegaram no estabelecimento dizendo que ia fazer uma entrega de exemplares e que era para os funcionários fazerem essa contagem. Um dos funcionários contou e viu que tinha ali, tinham sido vendidas 67 revistas, totalizando pouco mais de 280 reais que deveriam ser pagos a estes homens. A proprietária do estabelecimento notou que havia algo de errado, ela fez a contagem e viu que o número não estava batendo ali na contagem dos funcionários dela com a nova contagem que ela tinha feito, e tinha feito só a venda de quatro revistas, Nico. Ela verificou então pelas imagens de câmeras de segurança do local que um dos estelionatários, um dos suspeitos, né, tirou a atenção dos funcionários, enquanto que o outro colocava as revistas dentro do veículo para tentar enganar ali e dizer que as revistas tinham sido vendidas. Durante o rastreamento, a polícia militar teve a informação de que estes dois homens passaram por outros estabelecimentos, fazendo a mesma, usando a mesma dinâmica para aplicar o golpe, e durante essas passagens por estes locais, eles chegaram a mencionar que iam para a região de Caratinga. E eles acabaram, então, sendo presos em piedade de Caratinga e levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Ipatinga, junto com os materiais apreendidos. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação. Parabéns no trabalho da polícia. A Giro Rápido agora é restituir, né? É, como é que pode, né? Você só brinca demais. Oi, Gisele, obrigado. Daqui a pouquinho você volta. Eu falei boa tarde para a Gisele duas vezes hoje. É boa tarde mesmo.